Oi meus amores e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Béa Tessarias e sejam lindos ao meu canal! Bom dia, gente! Então, hoje eu decidi fazer um vlog pra vocês, porque assim, a gente tá em uma competição, sabe? Do campeonato pernambucano e eu resolvi fazer um vlog de hoje, só que eu já tomei banho, né, e tal, já são seis e meia e já comi também, agora a gente só vai lá pra quadra e jogar. E é isso aí, gente, quando eu chegar lá na quadra eu mostro tudo pra vocês, assim, vou tentar, né, vou tentar mostrar algumas coisas. Então, gente, já estamos aqui, eu tô indo com a Bia, que eu dormi na casa dela, e bom, que bom, né, amiga? Quer falar alguma coisa? Não, 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 não. A gente já tá pronta aqui, ó, com o nosso... Eita, eu esqueci de botar a máscara, mas tá aqui na minha mão, eu vou botar a máscara agora. Eu tô nem atrasando, né? Eu nem sou atrasada, é como... O sapato fica com a mensagem, bônica. Ai, meu Deus. Gente, a gente tá indo já, e o desafio de agora é, Bia, me ensinar a fazer aquele negócio do TikTok, sabe? Que faz... Que eu não tenho prazer. Eu faço assim... Nossa, eu não tenho prazer, calma, que tá complicado, eu vou deixar o celular... Você tá no meio do carro, gente. Pois é, gente, vai. Vamos lá. É bom que quem não sabe aí aprende. Ai, meu Deus. Só lembrando uma coisa, ai, tá complicada. Só lembrando de uma coisa, o campeonato que a gente tá indo é de vôleibol, vôleibol, tá bom? De quadra, de quadra. Porque tinha mandado falar pra vocês que... Que, né? Sei lá. Enfim, vamos lá aprender mais esse negócio. Ó, calma aí. Primeiro, você vai fazer assim com a mão. Assim com a mão. Assim. Aí, gira todo pra cá. Gente, eu disse vocês aí, como é que tá o negócio aqui? Nossa, tá complicada. Ó, a garrafa tá aqui. Nossa, tá tremendo demais. Calma, ó como tá. A garrafa e o carro. E a minha perna. Ai, meu Deus. Tá. Ai, meu Deus. Gente, a gente tá muito perto. Como é que você está se sentindo, Vi? Caralho. Nós vamos lá, né? Eu tô bem tranquila, gente, pra falar a verdade. Porque nervosismo só vai pior nessas coisas, né? É, mas eu não consigo controlar. Vamos ser sincero. Eu tô tranquila. Eu quero muito entrar hoje. Vamos entrar. Todo mundo quer. Gente, já chegamos aqui. E olha quem tá aqui já. A gente vai ganhar isso. É isso aí. Gente, só interrompendo o vídeo pra falar uma coisa. Lembrando que todo mundo que tava na quadra, todo mundo que foi, testou negativo pra covid. A gente tava fazendo tudo certinho. É, de acordo com as normas. E só tava podendo ir um pai, por atleta. E mais todo mundo testou negativo pra covid. É o que importa. Fiquem aí com o vídeo. Tá bom? Gente, olha esse corredor. É muito curto. É o corredor do hospital. Gente, dá pra fazer um filme de terror, mano? A gente tá doida. A gente tá doida. Gente, Bia me abandonou. Tá ali, ó. Alguém vê? Abandonou bonito. Mentira, gente. Ela não quis fazer mais o vídeo, não. Ela vai ser essa que eu vou fazer isso. E a Marina é daqui. Comigo. Quer dizer, tá escutando música, né? E já já vai começar, gente. Olha o que é mais moço! Ganhou o primeiro jogo de hoje. Oi, gente. Tô com calor. O jogo foi massa. Olha o ventilador. Ele solta água, pera. Gente, eu não sei se deu pra entender, mas a gente ganhou o primeiro jogo do dia, né? Vamos lá. Meu Deus. Foi muito disputado, mas ganhamos. Gente, ó. Tá todo mundo comendo. Todo mundo comendo. Eu quebrei a unha. Tá doendo. Não sei, Bia. Vai, mulher. E a gente tá esperando o outro jogo que a gente vai jogar. É isso aí. Gente. Ei, olha aqui. A gente tá indo agora pegar a nossa comida. Que o povo tava comendo. Agora é a nossa vez de comer, né? Eu quero cagar. Nossa, Suyane. Ela é muito... Como é que é? Olha. E aí? É isso aí. Vamos pegar o sombo agora. Cagaram pra mim. Tem uma amiga que paga em coisa pra vocês, gente. Aqui, ó. Aqui tem muito corredor. Olha pra aí. Dá pra fazer um filme de terror, mano. Bum. Dá pra fazer. Gai. Cala a boca. Tô gravando, mano. Dá pra vocês darem mais rápido, por favor. Ei, vai ter tudo que pagar aí na hora. Ai, mano. Ai, mano. Gente, o homem se perdeu, mano. O homem da comida. Fala de gravar, não. Que ele tem que saber de tudo mesmo. É o vlog? Passa direto. Pum. É o que, amiga? Ele passa direto. Ele é o quê? Um cara muito nervoso. Meu Deus do céu. A gente tá aqui esperando. Gente, aconteceu que a gente nem vai comer. Ué, quase que... Gente, para as meninas. É, porque, tipo, o homem demorou demais. E aí o nosso técnico tá chamando a gente. E a gente tá correndo agora. E eu tenho que colocar roupa, mano. Não, mas eu já tô de meia hoje. Tá bom, já já eu volto. Gente, eu esqueci de avisar. O segundo ponto do dia, quem ganhou foi... Não, o segundo jogo, quem ganhou foi Boa Viagem. E de 2x7 da 1x1 para o nosso. Passamos a maior vergonha. Valeu, gente. E o primeiro jogo foi Boletim. E no esporte. Quer dizer, Adas e Uninação. Que é exatamente o nome do trabalho. E quem ganhou foi a gente de 2x1. Gente, infelizmente a gente perdeu... É esse segundo jogo. Mano, dava pra ter ganho. Dava. Nossa. Bora, bora, bora. A gente perdeu pra gente mesmo, mano. A gente perdeu de 2x7 a 0. Melhorar agora, né? Ai, ai. Melhor agora, né? Agora a gente vai comer. Porque a gente não tinha... Ainda... Almoçado. Nosso almoço vai ser samba. Ai, mano. Tô muito chateada. Queria ter jogado mais, mas... Tudo serve de aprendizado, né? Gente, outra coisa. Eu só não entendi uma coisa. Como é que a gente ganhou 2 jogos e perdemos 1? E ainda assim, a gente foi pra 4º lugar. Eu não entendi isso, mano. Porque teve times que, tipo, só teve 1 vitória. E a gente teve 2. E ficaram em 2º e 3º. Porque, tipo... Oi? Nossa, esse povo sabe calcular muito bem. Mas, né? Fazer o quê? Gente, pra quem não tá entendendo nada... Tipo assim, a gente ganhou 2 jogos. 2 jogos. Contra o Náutico e a Uni Nassau. De 2 sets a 1. Tipo, 2 pra gente e 1 pra elas. Só que... Ok. Aí a gente perdeu do Boa Viagem. O primeiro jogo. Foi o primeiro jogo. Primeiro jogo que foi... Sexta. Foi sexta. Eu perdi minha garrafa. Gente, meu Deus do céu. Como é que a pessoa perde a garrafa? Foi uma garrafa enorme daquela. É um multijão. Também acho. Assim, continuando. A gente ganhou, né? 2 vitórias e 1 derrota. Só que o que aconteceu? Esses outros times... Teve um que fez só uma vitória. Não foi, parece? Não. Os dois já fez uma vitória. Não sei. E eles passaram na nossa frente. Tipo, a gente... A gente ficou... Quarto lugar e eles passaram na nossa frente. Eu achei, tipo... Meu Deus, como assim? A gente ganhou 2. Perdeu só 1. E eles causaram menos. Tu subiu pra ela, que eu lembro. Que tu veio. Eu falei, maravilha. Tu subiu pra ela. Aí... É isso, né? E agora eu perdi minha garrafa. E eu não sei como é que vai ser agora, que eu vou ter que comprar outra. Saco. Então, gente, já estamos indo pra casa. Eu perdi minha garrafa. Valendo. Não sei onde ela tá. Ela tava do meu lado. Quando eu pisquei, não tava mais. Não sei o que aconteceu. E eu tenho muita prova hoje. Tô com duas provas pra fazer. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Aí, gente. O que que vai acontecer? É isso. Vou ter que estudar pra fazer a prova de noite. Ai, tô morta, mano. Vamos lá, né? Vida de atleta não é fácil. E vida de atleta também não. Gente, ó. Tão me chamando de doida, viu? Só porque eu tô fazendo vídeo. Bora. Não é uma doida. Olha aí, mano. Gente, meu Deus. Eu tive que colocar um boné. Porque a minha situação tá crítica. Nossa. Tá, gente. Então. Eu cheguei em casa ontem. Ontem. É porque hoje já é domingo. Sabe? Eu não gravei mais o vídeo. Porque eu tava, tipo, com muita coisa pra estudar. Porque eu tinha várias provas pra fazer. E amanhã eu ainda tenho outra prova. Eu tava estudando também hoje. E só teve... Só tive tempo de gravar vídeo agora. Quer dizer, gravar não, né? Terminar o vídeo. Pra finalizar, quem acabou ganhando o campeonato foi o Boa Viagem. O CBV. O campeonato Pernambucano Sub-17. Dava pra gente ter ganho. Dava se a gente se esforçasse mais. Mas, gente. Uma hora, tipo assim. Quando basta de arremental. Complicado. Tá. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. É, deixa o like aí se você gostou, certo? Comentem. Gente, comentem ideias de vídeo pra me ajudar. Porque o canal tá muito parado. Eu não sei o que gravar. Tô, tipo, tô muito perdida. Juro. E muita coisa da escola, gente. Por isso que eu tô meio sumida por aqui. E é isso aí, gente. Ó, curtam muito. Comentem demais. E compartilhem bastante, hein? Compartilhem aí pra dois amiguinhos. Mas já é o suficiente. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.